Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Desde já, já peço a vocês pessoal que se inscrevam, deixem seu like, deixem seu comentário que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, pessoal. Hoje a gente está de volta com a série mods novos, tá? Nessa série, vamos estar trazendo a prévia desse BH geração 4, pessoal. A gente está de volta com o Apresentando Mods da AgroLE, tá? Isso é uma prévia, tá? É uma prévia para vocês verem como é que está ficando esse BH, tá? Queria, de antemão, agradecer ao meu amigo, companheiro Lucas, tá? O proprietário e dono da AgroLE, por confiar no trabalho da gente mais uma vez, tá? Mandar esses mods top para a gente. Muito obrigado de coração, Lucas, que está trabalhando forte aí na montagem desse BH. Pessoal, é um BH série 4, tá? É a G4 da Valtra, ok? Então, fiquem ligadinhos aqui no canal, a gente vai estar vendo a prévia dele hoje, tá? Tá vindo ele e tá vindo o subsolador também, tá? Logo, logo o vídeo do subsolador vai sair para vocês, tá ok? Hoje a gente vai conhecer o BH, tá? E está top para caramba, gente. Modéstia à parte, os mods da AgroLE, esses são top, ok? Então vamos conhecer o BH, pessoal. Ó, olha que top. Olha isso aqui. Lógico que ele ainda vai passar por algumas atualizações ainda, né? É, vai, o pessoal ainda vai fazer algumas coisas nele que tem para fazer ainda, obviamente. Mas está muito top, o trator está 100% jogável. 100% jogável. Sem bug, sem nada. Parabéns mais uma vez à AgroLE. Pessoal, não foi divulgada a meta ainda, tá ok? Ainda não sei como é que vai ser o lançamento, né? Se vai ter alguma meta, alguma coisa, tá ok? Não sei informar para vocês por enquanto, mas a prévia está para vocês, ok? Pessoal, ele vai estar aqui na categoria da AgroLE, ok? Aqui, como sempre, na categoria dos mods da AgroLE, como vocês podem ver. E aqui está ele, ó. Valtra BH 2021, tá? Ele começa com 180 CVs, alcança 52 km por hora, 82 litros de diesel está o tanque dele, ok? Bora conferir ele junto. Pessoal, ele vem na versão gabinada e sem gabina, ok? Olha que BH top, gente. Top, top, top mesmo. Olha isso. Parabéns aos meus amigos aí da AgroLE. Parabéns ao Lucas aí por confiar no trabalho da gente, tá? Pessoal, passa lá na página da AgroLE. O pessoal que não faz parte ainda, vai lá, curte, comenta, vem do canal do Boiadeiro Gamer, ok? A gente vai curtir junto isso aqui, tá? Logo, logo vai estar sendo liberado pra vocês, tá? Tem opcional de capô, tá? O capô dele funciona, ok? Então, bora conferir. Bora pra gente ver como é que tá. Bom, vamos começar aqui as rodas Michelin, né? Que são essas aqui que vocês estão vendo. Depois das Michelin vem as Firestone, né? São os pneus mais cravudos, porém mais estreitos, né? Ó, vamos ver aqui na parte de trás, ó. Os pneus mais estreitos. O Firestone duplo. Vocês podem ver. Só tem a ligação do eixo, ó. Peso nas rodas por dentro e por fora. Olha isso. Olha que top. Peças BH cortando terra, gente. Que top que não é. O Dulope, né? Que é esses pneus frontais aqui, ó. Também, ó. Junto com os traseiros. E os Firestone, né? Caiu com os Firestone aqui. Outra vez, tá? Só essas duas versões, tá? Aqui a gente tem ele simples, né? Ou seja, plataformado e gabinado, ok? Ele tá com essa gabina, o pessoal tá montando. E ficou top pra caramba. Parabéns ao pessoal da WLE por estar inovando mais uma vez, tá? Aqui a gente tem os paralamas, né? Ó, sem paralamas e com paralamas, né? Vocês podem ver. Olha que top. Que ficou o BH. Olha isso. Aqui a gente tem o meu GPS. Aqui a gente tem a configuração do motor 145, 165 com 165 cavalos. 180 CVs com 180 CVs. O BH 185, né? Com 192 CVs. E o 205i com 205 cavalos. Pessoal, por enquanto ele tá sem adesivo, mas eu imagino que nas próximas atualizações ele vai receber adesivos, né? Tudo certinho. Enfim, tá muito top, gente. Tá muito top. E uma coisa, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha o conjunto frontal que vai vir nesse BH. Olha isso. Olha pra vocês verem que top. É muito legal, gente. Parabéns ao pessoal da AgroLE. Por estar trazendo esses mod top pra gente mais uma vez, ok? Bora lá conhecer, pessoal. Eu peguei aqui pra vocês a versão plataformada, tá? Lembrando que... Esse conjunto frontal da Bandeirante eu já apresentei ele aqui no canal, tá? A gente tem ele aqui no canal. Eu só coloquei pra vocês verem ele com o conjunto frontal e sem o conjunto frontal, ok? Bora lá ouvir o ronco desse bruto. Dá uma olhada por dentro. Como é que ele é? Como é que não é? Lembrando, pessoal, que eu tô aqui com o mod de força, tá? O mod de força não. O mod de marcha, tá? Então eu peço desculpas a vocês que às vezes eu posso apanhar um pouco. Porque eu tô voltando a mexer com ele. Tem muito tempo que eu não trabalho com ele, tá? Então às vezes pode acontecer algum errinho durante o vídeo. Eu peço desculpas a vocês. Olha a interna do bruto. Só alavanquinha de avanço, né? Olha o painel. Olha a interna desse BH, gente. Se é AgroLE. E se é AgroLE, tá aqui no nosso canal, ok? Bora ouvir o ronco. Ó. Ó o painel, gente. Olha o painel. Olha que top, turma. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos passar pra cá. Vamos fazer um teste bem rápido com ele aqui. Pra gente ver certinho como é que ele vai se sair, ok? Ó. Aqui a gente tá com o conjunto frontal, né? Vamos... Vamos tentar arrancar com ele aqui. Vamos lá. Olha a turbina, gente. Ó, no controle, ó. Pessoal, esse trator tá muito completo. Muito completo. Muito bem feito. Parabéns aí ao pessoal da AgroLE, tá? Olha lá, ó. Olha a sequência de marcha. No Adam's Control. Pessoal, ficou muito top. Peço a vocês, pessoal, que tá com a gente aqui, ó. Passa lá na AgroLE. Curte a página. Comenta. Vim do canal do Banhadeiro Gamer. Olha isso. Ele tá 100% funcional. Ok? É o mais um gigante aí. Pra gente tá trabalhando. Mais um aí pra coleção da... Da nossa coleção. Na coleção do Banhadeiro, né? Olha isso. Olha que mod bem feito. Turma. Olha isso. É muito bem feito, pessoal. Vamos tentar tirar aqui... É... O conjunto frontal dele. Pra gente dar uma olhada no capô. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada no capô dele aqui. Ó. Opcional do capô. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Olha lá, ó. Opcional do capô. Tá? Todo funcional. Vamos descer aqui pra gente ver... O AGCO trabalhando aqui, ó. Olha isso, turma. Olha o motorzão. A gente tem o Power aí trabalhando. Olha lá. É muito top, gente. Isso é a AgroLE, pessoal. Só eles têm essa tecnologia pra passar pra gente no fome. Tá? Então, bora... Bora curtir. Bora comentar. Logo, logo tem mais votos pra vocês, tá? Olha que top. Ó. Com o mouse, ó. A gente consegue abrir o capô e fechar. Abriu. Fechou. Olha lá. Olha isso. É muito top. Olha lá. Pessoal. Sem comparação. Parabéns mais uma vez aí o nosso amigo Lucas, né? Vamos soltar ele aqui, ó. Ó. Vamos engatar ele aqui. Ó. Vamos dar uma reduzida nele aqui, pessoal, ó. Não vai dar muito pra gente... Pra gente ver certinho, não. Mas eu vou colocar uma rotação nele aqui, ó. Pra gente ver... Ele no modo de força. Olha isso. A Lambda não vai conseguir tirar a terra porque essa aqui não tira. Mas olha isso. Olha lá. Ó. Olha só, turma. Olha como é que ele tem força. É um trator que tá sendo bem projetado, gente. Olha lá. Olha lá. Vamos tirar a rotação do motor. Pessoal. Mais uma vez, quero agradecer a cada um de vocês que deixou seu like e de repente compartilhou. Que tá com a gente aqui. Deixando seu like, deixando seu comentário. Muito obrigado a cada um de vocês, tá? Fiquem ligadinhos aqui no canal porque ele vai sair pra vocês aqui no nosso canal, ok? Fiquem ligadinhos aí porque logo, logo esse gigante vai tá aí, tá? Vai tá sendo lançado pra vocês, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!